1, 2, 3, 1, vamos viajar? Para onde? Para onde, amigos? Ai, meu Deus! Ai, 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 ai! Pega, já quebra a rodinha, eu tenho que carregar nas costas, a viagem inteira. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu, rapaziada. Opa, olha aí essa motoca aqui. Vai sair lá no meu Instagram, esse aqui pode ser sua, hein? Ó Só aí nos comentários da foto que eu tô com ela Que vocês vão entender Agora Vou colocar minha mala aqui dentro Minha motorista particular Está indo junto comigo Beleza mãe? Beleza Então vamos correr aqui né mãe Que eu já tô atrasado né mãe Sempre atrasado né Então vamos guardar essa mala aqui Rapaziada Colocar essa mala aqui na caminhonete Né Deixa eu colocar aqui atrás mesmo Vou pegar o embalo aqui ó Eita pega E foi Olha a hora que é Meu Deus Você deu uma luz aqui? Estragou ou não? Deixa eu ligar pra ver Não graças a Deus não Vai faltar mesmo um diesel ali Mas 5 e 12 da manhã E eu já tinha que estar no aeroporto Galera do céu Que loucura Então Deixa eu sair aqui de casa rapidinho Deixa eu colocar isso aqui Deixa eu engatar esse negócio aqui Pra eu começar Esse vídeo Bora lá E aí galera Beleza? Como que cês tão? Seus loco da cabeça Cês tão de boa Eu tô de boa Rapaziada Hoje eu tô muito de boa Muito de boa mesmo Por que moleque? Hoje eu tô indo ó Fazer uma viagem Né Nesse momento aqui agora Igual eu falei pra vocês Talvez eu tô um pouco atrasado Porque eu tinha que estar no aeroporto 5 e 20 da manhã Agora já são 5 e 15 Que tá de dia esse horário Mas não tá Não sei Que assim Tem que estar lá 5 e 20 Eu acho que Não tem problema Só atrasar um pouquinho O horário de embarque É 5 e 20 Então eu acredito que Que não dê boa Eu sei que é o seguinte A gente tá indo aí ó Pra Sampa Pra São Paulo Capital E na hora que chegar lá Eu vou começar a explicar Pra vocês aí O que que eu vou fazer por lá Então Agora Nesse momento aqui ó Vamos acelerar Correr contra o tempo Porque eu tenho que chegar No aeroporto logo E Mano Pegar esse avião E aí A gente fica mais calmo E a gente fica mais tranquilo Né Então já vai deixando Like nesse vídeo aí Se inscreve no canal Vocês estão vendo Que eu tô gravando aqui Do meu celular E eu tô fazendo uma rifinha De um celular igualzinho Esse meu Por apenas 2 reais Né Vocês estão vendo aí Que pra quem aí Quer fazer canal no YouTube Quer tá gravando Seus vídeos com qualidade Vocês estão vendo Esse iPhone Então Dois pila Link tá na descrição E você pode ganhar Um novinho Na caixa iPhone 12 Pro Max Beleza rapaziada Bom Vamos acelerando isso aqui Moleque Antes que eu me atrase de vez Mesmo que eu vou conversando Com vocês Eu me empolvo Eu esqueço do mundo Sabe Tipo Coisa de louco De louco 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 Então Bora lá Partiu Pra mais Uma viagem Aí rapaziada Começando daquele jeito Despachando as bagagens Ali ó Mano A minha Eu achei que ia no avião Não vai Vocês acreditam? Melhorava que a sua mala Cabia Mano Mais Né Despachar aqui agora Pagar uma taxinha Eu acho Mais boa Né Pronto Minha malinha se foi E Se foi 140 reais Mano Eu achava que aquela mala Minha ia passar Não passou o trem não Pelo amor de Deus Agora o bagulho Passar aqui pelo raio-x Né Essa mochila minha Que tá com notebook Tá com Câmera Então A coisa vai A gente vai apitar ali Mano Vocês ficam vendo Bibi Bibi Zão Louco da cabeça ali Então só entrar naquele avião ali Sem querer Entrar naquele sem querer Ferrou hein rapaziada Vai parar onde hein Só mano Só acelerar Vamos Bora Só acelerar no trator ali Marcha né Olha aí Olha aí Vamos entrar aqui agora Mano Olha o sol nasceu Olha o frio da pega Tá frio hein Olha o frio da bruna Olha o frio da bruna Olha o bruna Aí sim Olha aí Bora Cara ali em vez de perguntar Se eu tô bem Perguntar se eu tô com vida Perguntar se eu tô recuperado Do golpe que eu tomei Não sei Perguntar na bruna E não Cadê meu valor Ai Tô triste Vai rapaziada Graças a Deus Não perdi o avião Né Tá tudo certo O meu voo tá ali O seu voo já tá ali esperando Aquele ali Só dá pra ver a rabetta Do bicho Ai 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 Onde do céu Tá frio aí velho Tá louco tio É louco Lembrava que era frio desse jeito não Tá maluco Tiveol 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 Tchau, tchau Tchau Mas rapaziada Cheguei aqui Acabei não filmando aqui a descida Que eu tava fazendo isso, Thor Mas chegamos Agora é a hora do bolo louco Agora é a hora de descer aqui Quero só vir pra descer disso aqui Vai ser igual Subir estação de metrô Vai ser gente pulando em cima de gente Um passando a rasteira no outro Quem chegar primeiro do outro lado vence Vai ser tipo um de seis aqui pra descer Eita Eu tô bem na última fileira ainda Olha ele Com a máscara Tem um tuzinho Cara pra mim Meu Deus, vai ser igual um de seis mesmo Batatinha frita um, dois, três Corre, corre, corre Vamos ver se abrir uma porta aqui Trás de mim Se abrir uma porta aqui Pelo menos fica de boa Já desce aqui por trás Esperando Filzão ali Já pulou lá da rabeca É isso Tô esperando Vai, chegamos ali no Descemos aqui Já tá uma amizade aqui, ó E aí, mano? Vamos lá Fala, filho Como que você chama mesmo? Davi, Davi viajando Ah, Davi viajando aí, ó Tá viajando aí? Tá viajando? Vem do meu lado, meio trocando a ideia Mano, satisfação, hein? Tamo junto, tamo junto, hein? Agora, rapaziada Eu preciso descer aqui, né? Dessa ponte Ponte, você? Porque eu preciso pegar a minha mala, mano E eu não sei Na onde tá a minha mala Essa aqui, ela deve estar em alguma esteira Daquela lá Se sumiu, mano O bagulho ia ficar louco, tá? Já vamos lá Então Aqui não sumiu, não Deve estar por aqui Tem algum canto aí Tem fila até pra sair do avião Aí, é complicado, hein, mano O Ronaldo vem aqui, né? Esse aqui Vou encontrar aqui O meu amigo Ronaldinho Ronaldito Ronaldinho Gaúcho Não, Ronaldinho mesmo Ronaldinho zica do baile Mano, já tinha me esquecido aqui, ó De como que Sério, o fogo daqui é grande, ó Meu Deus Antes de eu pegar a minha mala, velho Vou dar um mijadinho, hein? Fico no banheiro aqui Onde é? Aqui mesmo Aí, sei lá Tá apertado, mano Que a gente pega a mala Se alguém rapita a minha mala, velho Ou pega a mala de outra pessoa É Isso tem chance de acontecer, hein, mano Caraca, mano Não sei não, hein Se alguém rapitou a minha mala Rapaziada O que acontece Se entrar nessa esteira aqui, mano? Será que para tudo? Não vamos fazer isso, não? Porque o Ronaldinho Tá me esperando lá fora, tá ligado? E se eu subir aqui em cima Esse negócio parar Atrasar tudo, né? Vamos esperar a mala aqui Agora que eu quero saber Aonde Que ela vai sair Saber aonde Vamos ver Estou esperando Rapaziada, a esteira parou Sem eu nem subir lá em cima Eu devia ter subido Devia ter subido isso aqui Não ia dar nada, hein? Agora acho que é essa, hein, mano? É essa aqui mesmo Se não for Tomara que tenha Um milhão de dólares Dentro dela Aê, moleque Vamos ver que ela tem essa rodinha, mano Ela vai embora Que é das antigas aí Tá ligado que eu tinha uma mala, né? Que Nossa, bicho Era ruim de carregar, hein, mano? A antiga mala aqui Que eu carregava Para viajar O bagulho era pesado Pesado Era uma verde, mano Agora é cabuloso Esse aqui, ó Nossa O negócio é o seguinte Rapaziada, do céu É essa de pegar a mala, mano Eu me distanciei, tá ligado? Acho que ele tá ali na frente, mano A antiga, mano Acho que é ali Ai, malinha Para de desenroscar esse negócio Galera, do céu Pensa No frio que tá aqui Tá frio, moço? Mano Tá doido, tio Tá friaca Do Johnny, mano Tá doido Cheguei, hein? Olha o Braia Isso é o Braia Braia, 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 Braia Braia Bora, filho Olha, filho E aí, vagabundo Eu achei que você ia sair da linha Tá louco, mano Agora Pegamos o cara Pegamos o Ronaldo Acabou Acaberta, velho Caralho, mal sono Tem bolsa? Tem mala? Hã? Tem mala? Tem, né? Bora Colocar a malinha ali, né? Uber Blackson Porra, rapaziada Vamos guardar aqui a mala, então Né? Ronaldinho O que você tá, mano? Oi, meu sermão Bora, só pra me matar a raiva Bom, galera Então é isso, né? Chegamos aqui Aqui vamos Daquele jeito Rapaz, que bolo louco aqui, hein, velho Você tá doido Deixa eu guardar aqui A minha bolsa Com a minha câmera Com os meus negócios Aê Geral Meu amigo que é Uber Falou assim pra mim Falou, mano Acho que você não vai conseguir Ficar parado lá, não Mas eu não vou ficar parado Se os caras embaçarem Eu sou raiva Mas alguém vem falar alguma coisa? Nada Tô aqui já há uns 20 minutos E se alguém viesse Vocês não iam falar Mas ia chegar multando, entendeu? É, ia chegar e falar Ó, meu amigo É o seguinte Aconteceu um Aconteceu um Imprevisto O cara vai demorar um pouco Pra chegar Não posso ficar aqui Eu saio Já era, mano Aí, Alves, né? Tem conversa Não tem briga Nossa, mas aí O despacho da bagagem É muito demorado O cara no terminal 1 Você tava esperando A frente do terminal 2 Você tava esperando O lugar certo, tá ligado? É, esses dias eu viajei Eu desci aqui Por isso que eu te falei Geralmente o terminal 1 Eu vou internacional Então, rapaziada Vamos seguindo aqui agora Bom, aleluia Chegamos em São Paulo São Paulo, como sempre Tempo Estranho Ai, tira Tempo tá cinza Parece aqui, né, velho? Estranho Estranho Delay, né? Estranho Delay Tempo cinza Eu saí de casa Tava calor Tava sol Aí agora não tá Tá louco Tá mó frio, doido Eu queria sentar uma calça ali Pra mim, mano Tá bem que eu não guardei Minha blusa ali na Na mala, mano Esses dias eu voltei De Fortaleza, Ceará Lá tava 32 graus À noite, mano Aí é bom, hein? Aí é bom Eu falei pro camarada Falei, mano, leva a blusa Não, não precisa levar, não Falei, leva Porque quando você Precisa não, meu amigo Você é louco Em São Paulo Dá aquele jeito, né? Quando você já sabe Ih, mano, olha lá o tempão A gente tá aqui agora Bem diferente, né? De Londrina Mas lá em Londrina Do nada Vocês tá ligado também Que faz sol Faz chuva O bagulho é louco Aquele jeito Rapaz Olha esse cafezinho Olha isso, hein? Galera Lógico que eu já mordi um pedaço, né? É Nem aguentei, filho Você é louco Agora eu vou comer aqui Tá ligado? O Ronaldinho já tá vindo aqui Que ele teve aqui na casa dele Rapidinho Que é aqui na esquina E, mano, eu tava com muita fome Então Não resolvi nem esperar Ele falou, ó Não posso comer Porque eu tô de jejum E não vou fazer um exame Então, Mike Vai comendo aí Eu falei Demorou, mano Eu acho que na verdade, galera Ele não quis vir junto comigo Pra não passar vontade Né? Vocês viram que, né? Bicho é Gordinho igual eu Então se ele vísse junto Ele ia passar vontade E por isso Que ele deu esse miguezinho E aí É Malandro, né? Malandro, Ronaldinho Ó Consegui isso, mano Olha o meu Aqui, hein? Parar de bocacilha Então Bora comer esse negócio Rapaziada Comi, hein, véi Nossa senhora Você tá aqui fora por quê, mãe? Você ficou com medo de entrar ali Passar vontade, né? Dá uma olhada ali Filma lá Ah, para de conversa, tio Nada, tio Você ficou com medo de entrar lá E passar vontade, né? Só porque tá no jejumzinho aí É, ué É, gordinho É ruim ver os outros comerem Olha, ó Você vai ver no almoço Que eu vou fazer com você Não é que você terminar o exame ali, ó É, o lanchinho Trouxe um pra você ir, ó Trouxe uma merenda É Não sei se vai encher, né, mano? Não, não, não vai Você tem a gente que bate forte, Ronald Eu te garanto que não vai encher Vai só tampar o buraco da cara, hein? Não Mano, véi Que doideira essa cidade, véi Tá mó trânsito Só porque eu virei a câmera aqui agora Parou Vai ver carro pra todo lado Agora Vou fazer o seguinte, mano Mal cheguei aqui Já vi ali Um lindinho cantando Na calçada Tá ligado? Tipo, uma vez eu tentei fazer um vídeo de mendigo aqui em São Paulo, mano Muita gente me reconheceu, né? Porque aqui tem muito morador de rua Então, acabei que não consegui Lá em Londrina passa mais batido Que lá tem menos, né? Então Vou pensar aqui numa forma De tentar fazer isso Vou pensar Bom, rapaziada O negócio é o seguinte Acho que Encerramos por aqui, né? Nesse vídeo aqui Chegamos em São Paulo Nos instalamos Encontramos os caras ali E aí Suave ou não? Boa Boa E deixa aí nos comentários aí então O que vocês querem que a gente apronta aqui em São Paulo Que eu vou estar lendo comentários aí de todo mundo Deixa o likeão aí Que vai ajudar a gente demais Ronaldito Obrigado pela força, viu? É isso, mano Tamo junto Tamo junto É nóis É nóis Tchau Tchau Tchau